Vamos começar sobre o Thaliska, tá? Gente, eu até atrasei aqui o início do programa, tá? Tem muita gente aí falando sobre o Thaliska no Corinthians, né? Surgiu a informação agora aí no fim de tarde, né? Que o Thaliska rescindiu o contrato. É um assunto aí que tá pegando fogo aí no Twitter da vida. Não só no Twitter, né? No Twitter, no Instagram, enfim. Em todas as redes sociais aí, o torcedor falando muito aí do Thaliska, tá? Deixa eu só passar pra vocês. Vocês sabem que é o seguinte. Gente, ontem, ontem, o Roberto de Andrade deu uma informação sobre o Paulinho, falando que não tinha contato, depois falou que fala com o Juliano Bertolucci, depois falou que não fala. Enfim, ele se enrolou um pouco. Claro que é. Faz parte do diretor, do dirigente também, despistar em qualquer informação. E eu vim aqui e banquei pra vocês, tá? Que há, sim, uma negociação muito avançada com o Paulinho. E acho muito difícil o Paulinho não voltar ao Corinthians, tá? Agora, em relação ao Anderson Thaliska, tá? Jogador que atua na Arábia, que estão falando que ele tá rescindindo o contrato. É bom lembrar que ele tem contrato até o meio de 2024. É um contrato longo, ganha bem por lá. Informação que eu fiquei, sabe, procurando fonte aqui, fonte ali, querendo saber. E, enfim, uma fonte que eu confio muito. Muito. Mas muito mesmo diz que não tem nada, tá? Não tem nada em relação ao Thaliska hoje com o Corinthians. Assim, a gente dá informação. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem a verdade. Então, eu jamais jogaria com vocês. Ah, é o assunto hoje do dia. Eu tenho que colocar aí na... Eu tenho que colocar em destaque pra gente falar sobre o assunto. Porque, pra mim, é assim que a gente tem que fazer o programa. A gente tem que pegar os assuntos do dia e desenrolar, tá? Se for verdade, é verdade. Se não for verdade, a gente vai falar que é mentira. Ou se o que eu apurei eu vou passar. É isso. Mas que é assunto, é. Se você colocar o nome Thaliska aí nas redes sociais, você vai ver que tem muita coisa em relação ao Corinthians. Então, gente, você que acompanha aqui o Café da Fiel e sempre termina às 19 horas, se você tá, sabe, na... Você sai na direção certa. Sempre foi assim. E hoje não vai ser diferente. Então, o Anderson Thaliska não tem nada com o Corinthians hoje, tá? Se vai ter ano que vem, se vai ter daqui não sei quantos anos, é outra história. A gente sabe que ele já manifestou o interesse de jogar no Corinthians. Já falou diversas vezes que é torcedor do Corinthians, tá? Diversas vezes. Tem contrato longo lá. Eu não confirmei, sequer consegui confirmar duas coisas, tá? São duas coisas distintas, mas que, queira ou não, estão ligadas. A primeira é que eu não consegui confirmar essa rescisão dele lá na Arábia. Tá todo mundo dando por aí. E a segunda, eu confirmei que não tem nada com o Corinthians, tá? E tá falando pra você aqui um jornalista que veio ontem, no Café da Fiel, após uma entrevista coletiva do Roberto de Andrade e dos dirigentes do Corinthians que negaram com o Paulinho, esse aqui que vos fala chegou aqui e disse, gente, tem sim negociação com o Paulinho. As negociações estão avançadas. A ideia é que ele treine no Corinthians esse ano. O Corinthians tem pressa pra fechar isso aí, tá? E ter o Paulinho pra estrear em 2022. Então, pra você ver, tá? Pra você ver o quanto vale a gente estar apurando pra vocês essa questão do Talisca e trazendo a temperatura certa. Eu que falei pra vocês ontem, contrariando até a palavra oficial aí do Corinthians, eu venho dizer hoje que não tem nada do Talisca, tá? Pelo menos até o início desse programa não tem nada. Acho que não vai ter esse ano, tá bom? Vamos aguardar. Mas o que tá rolando agora é fumaça, tá? Ah, o Talisca, é gente querendo... É gente querendo... Às vezes vem dar um cliquezinho aqui, é um perfilzinho ali, tá bom? Então, eu sei que existe muita coisa aí, o desejo do torcedor corintiano de contar com o Talisca pra próxima temporada, mas eu posso dizer pra vocês que não tem nada. O que tem, na verdade, é aquela postagem do Gil, mas é bom a gente lembrar uma coisa, né? O Talisca e o Gil, eles são agenciados pelo mesmo empresário, que é o Carlos Leite, tá? São amigos, né? Viraram amigos na China. O Talisca, o Talisca, inclusive, jogou no time do Paulinho, aliás, né? E ele, hoje, tá na Arábia Saudita, tá? É um atleta de 27 anos e dificilmente vai voltar pro Corinthians agora. E a informação que eu apurei com as minhas fontes é que não tem nada. Estou falando que é fonte boa mesmo, tá bom? Então, o torcedor corintiano não se empolga com isso agora não, tá bom? Em relação ao Talisca, tá?